Oi, galerinha, tudo bem? Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sabe o que eu saio na última fase? Conta pra galerinha. Você vai falar. Eu saio lá no nosso... Lá no... Porque é muito, muito alto. Porque sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. É uma roda gigante. Galerinha, o vídeo de hoje é um passeio, né? Que a gente vai fazer aqui em Balneário Camboriúca. A gente tá passando umas férias, né, papai? Então a gente tá indo lá. A gente pesquisou aqui, viu que tá funcionando, vimos os valores. E daí a gente vai lá e vai gravar pra vocês como que funciona. Eu tô com medo. Na verdade, sim. Vamos gravar o nosso dia pra vocês, pra vocês acompanharem. Vamos passar lá na roda gigante. Vamos passar em outros lugares e a gente vai mostrando pra vocês pelos vídeos. Sim, então vamos lá, bora. A garrafinha, papai. A garrafinha, você vai querer levar? Então vamos. Quem tá com medo nesse salão? Eu! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Estamos embaixo da montanha russa. Roda gigante ou montanha russa? Eu não sei. Ai, eu confundo. Pode encontrar o animal silvestre. Não toque não, se assuste, viu? Olha o animal silvestre aqui, uma anta. Eu achei. Ai, que bonitinho. Vamos comprar um pra gente? Olha que bonitinho. Tem uma lojinha aqui. Não, mas guarda, senão vai quebrar. Guarda. Tem uma lojinha aqui, gente, antes de entrar. com várias coisinhas. Eu amei essas canecas. Tem uma grande, uma pequenininha, igual pra mim e pro tutu. Vamos pegar uma pipoca? Vamos na roda gigante? Acho que ela vai lá no alto lá, hein? Você tem medo. Vai ficar nem cedo ou não? Não. Vai perder a vez aí, ó. Já é a gente, amor. Na mão do papai. Partimos. Ai, meu Deus do céu. Chegamos aqui, né, Toto? Tava muito calor lá fora, né? Tava muito quente, porque tava muito sol. Então, aconselho vocês a trazer um protetor, né? Um protetor, não. Uma sombrinha, né? Uma onda da chuva. Aí a gente entrou aqui, tá subindo, tá bem altinho já. Aqui tem um ventinho, né? Aqui tem um ventinho, né? Aqui tem ar-condicionado, é bem gostoso. E vamos mostrar a vista. Tá gostando? Não tá com medo, né? Fala, tá divertido, galerinha. Divertido. Muito divertido. Estamos subindo. Tá batendo desespero aí? Vai, tem que diminuir. Tá com medo, papai? Tá com medo. Para, não balança, eu não balanço. Toto! Tá balançando? Para, para, não balança, eu não balanço. Meu Deus do céu. Eu, quem vai amar, Fim de passeio Acabamos o passeio Vamos no Morro do Careca A gente vai almoçar, vamos parar pra almoçar Aqui perto tem os restaurantes E depois vamos no Morro do Careca Uhul, quem é no Morro do Careca? Ninguém Fomos em casa Não é papai? Almoçamos Demos uma descansadinha Estamos indo aonde? No Morro do Careca E a gente vai lá A vista é bem linda Fazemos as sortinhas e a gente mostra também pra vocês Tá animado, Tutu? Sim, deu, eu aqui Quer ver quem que é? O Tio Gegê Vai gostar do Tio Gegê sim, né? Tivemos uma má notícia, né? Não pode subir de carro no Morro do Careca Tem que subir de a pé Esse povo não aguenta nada, gente Tô subindo sozinho Ó, correndo Tô subindo, correndo Corriu um monte já Vamos, vou falar pro editor não cortar essa parte Quero só ver se tem um aí Não conseguiu colocar, meu editor? Não corte Calma Esse povo não aguenta nada, gente Quero só ver se tem um aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.